E aí galera tudo bem com vocês hoje novamente eu vou falar sobre um recurso da câmera presente aqui no Galaxy S4 exclusivo desse desse aparelho que é o modo ação essa foto em modo ação ela faz um movimento como se imaginando assim como se fosse uma foto em câmera lenta como se fosse aqueles efeitos que a gente vê em filmes em câmera lenta porém ele ele pega e faz uma foto do movimento em ação esse tipo de foto ela é melhor feita se você pegar o objeto em movimento no caso em perfil e ela vai fazer um sequenciamento de fotos e colocando esse objeto sequenciado da maneira que ele passou na frente da câmera e simula um efeito de câmera lenta é bastante interessante e eu fui numa avenida aqui próximo de casa bastante movimentada muitos carros passando e eu fui fazer uma simulação lá vou por aqui agora na sequência o vídeo para vocês verem como que funciona o recurso e se vocês tiverem dúvidas entrem lá em contato com o olhar android lá na nossa área de comentários ou no help android que nós vamos ajudar no que vocês precisarem fiquem agora com o trecho de vídeo que eu fiz na avenida vamos demonstrar agora o modo de foto ação vou escolher o modo vou escolher ação vou dar um ok aqui no recado estamos aqui na avenida com muitos carros passando e vou fotografar nesse momento a passagem de um automóvel a foto foi feita ele processa agora a imagem notem que ele faz uma sequência na mesma foto uma sequência de movimentos vamos dizer assim né de pontos que o carro passou que o carro passou e faz uma montagem com todas as posições que o carro fez naquele percurso naquele trecho você pode fazer alguma montagem ou ele simula ou mesmo mas simula um movimento uma foto em movimento recurso muito interessante também né que foi incluído agora no no galaxy s4 com android 4.2.2 o RTX o and you o e o Obrigado.